Foi a noite do reencontro de jogadores que viveram o período La Bombonera. Albertinho, Robson, Sérgio, Zé Augusto, Velber e o ex-zagueiro Tinho, que veio a Belém especialmente para as comemorações dos 10 anos da vitória sobre o Boca Júnior. É uma alegria poder estar de volta, poder estar nessa festa aqui que para o clube é histórico. E eu fico feliz, feliz em poder ter participado e podido de alguma forma ter contribuído para a alegria de uma nação inteira que é a nação bicolor. Parece que foi ontem, né? Esse filme aí, essa vitória, com certeza foi um dos maiores trunfos do Pai Sandu. E sem dúvida também, essa vitória foi uma das maiores que eu tive na minha carreira. A noitada bicolor foi aberta pelos vice-presidente e presidente do clube Vandique Lima, que falou do resgate desta história. Entre 2001 e 2003, o Pai Sandu, além de ter grandes jogadores, além de ter um grande time, o Pai Sandu era como se fosse uma família mesmo, né? Tanto que até hoje existe a amizade daquele grupo, né? Mesmo distante, muitos morando até em outros estados, mas nós não perdemos o contato. E hoje ver alguns deles aqui realmente é motivo de alegria e satisfação, tanto para nós que estamos recebendo, como deles chegando aqui. Em um telão, a todo momento era exibido o jogo Pai Sandu e Boca Júnior. Só teve um intervalo, quando um pouco da história de 99 anos do clube foi mostrada. Saudosismo que estará na Avenida em 2014, no centenário do clube, e que será tema do Rancho Não Posso Memofinar no Carnaval do ano que vem. São poucas instituições que chegam há 100 anos, e o Pai Sandu tem uma história tão bonita, e nós vamos contar com muita garra, da mesma maneira que nós fizemos com o clube do Remo, nós estamos convocando os remistas racistas, para também colaborar conosco em trazem dessa festa. A noitada teve como atração uma prévia do novo material esportivo do Pai Sandu. Foram apresentados os uniformes de concentração, de viagem, de treino e de jogo. Como atração, belas modelos. E os próprios jogadores, como o Yarley, o herói da La Boboneira. Muito mais fácil jogar bola, viu? Muito mais fácil jogar bola. Ali dá um nervosismo, aquela galera em cima ali, e até mesmo porque a lata não favorece. Então a gente faz o que pode ali, mas graças a Deus foi tudo legal, foi uma festa maravilhosa. A sede social esteve lotada. Gerações de torcedores comemorando a nova era bicolor. A gente vê os poucos velhos ainda, que lidam com o Pai Sandu, que vivem o dia a dia do Pai Sandu. Com essa juventude que tomou conta do Pai Sandu, juntamente com o Vandique, que deixa todo mundo trabalhar. São rapazes aí na faixa de 40 anos, estão dando tudo de si pelo Pai Sandu. É maravilhoso este momento do Pai Sandu.